Certo? Então, bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma aula, certo? Hoje a gente conclui esse capítulo, certo? A gente conclui esse assunto voltado à importância do desenvolvimento da economia, a participação de todos esses elementos que fazem com que a economia se destaque, seja um dos elementos importantes para o desenvolvimento de um país. A gente viu nas últimas reportagens que o Brasil atualmente se enquadra na décima posição com relação ao ranking, a economia mundial, e ele perde aí os dois pontos e desce aí para a décima segunda posição. Vários elementos fazem com que o Brasil perca. Acho que o desemprego é um dos pontos importantes, infelizmente, que faz com que o Brasil diminua sua carga tributária, todas essas questões trabalhistas, a reforma da Previdência também, a reforma trabalhista, e faz com que aí a gente perca alguns pontos. As relações comerciais também se destacam, certo? E vamos ver os próximos capítulos, certo? Como que está esse cenário econômico. Na aula passada eu deixei para vocês verem um documentáriozinho curtinho, voltado à terceirização no Brasil, esse fenômeno, junto com as privatizações, consequências dessa quarta fase dessa revolução industrial, nessa quarta fase desse cenário econômico brasileiro, e mundial também, mais especificadamente brasileiro. Então, aquele vídeo, não sei se alguém chegou a ver, Noemi, que é a Sucena, Ruth, Tauane, Renan, todos que estão na aula, certo? Não sei se alguém de vocês chegaram a ver, são curtinhos, e que falam justamente desse processo de terceirização. Tem um que é como humorista, falando, ele fala até de forma irônica algumas coisas, mas o outro, especificadamente o da terceirização, que mostra esse cenário atual, de como que está o trabalho realmente do brasileiro nos últimos dias. Então, é bem interessante aquele vídeo, ele mostra realmente a vida de trabalhadores, que muitas vezes eles entram em uma firma, e que são demitidos, e quando eles são demitidos, sai muito deles sem garantias, então isso é o atual cenário. Então, essa terceirização do trabalho no Brasil, ultimamente, só frisando aqui o que a literatura traz, o Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que tem como esse objetivo regular a terceirização no Brasil, sanando os possíveis conflitos jurídicos na área trabalhista. O ponto de maior polêmica e divergência está na autorização para que a atividade, fim, essa atividade voltada à terceirização, possa ser desenvolvida por empresas terceirizadas. Então, isso é uma grande discussão, não só no Congresso, não só no Senado, mas na sociedade civil em geral, quando se trata desse processo de terceirização. A gente sabe que a terceirização é um trabalho escravizado, você trabalha várias horas durante o dia, muitos não têm carteira assinada, algumas empresas assinam a carteira, demora algum tempo, enquanto aquele trabalhador está na empresa, porém, ela não dá garantias, certo? Então, a finalidade hoje, justamente, do governo, o governo, o Estado com E maiúsculo, digamos assim, é justamente tirar a responsabilidade que é dele e jogar para as empresas privadas. Por isso que muitas empresas, elas terceirizam, o Estado vende, o Estado vende aquela empresa e ela passa a ter o seu produto terceirizado. Foi assim com várias empresas no Brasil, aqui na Paraíba, nós temos o exemplo da Cajepa, da Saelpa, antiga Saelpa, hoje a Energiza, foi uma empresa hoje que ela era estatal e hoje ela é privatizada. Temos o exemplo aí, que está na agulha, algumas pessoas, existem rumores que busca-se também privatizar os Correios, os Correios é uma das empresas estatais que mais tem funcionários hoje no Brasil, bem mais do que a universidade, as universidades. Enfim, então, esse é o propósito, certo? Esse é o propósito do Estado, é tirar a sua responsabilidade e jogar para as empresas privadas, para as empresas terceirizadas e o trabalhador que lute, o trabalhador que lute para conseguir ter, ao menos, uma vida digna, certo? Muitos setores já associados, a gente viu de um lado que essa molécula maior, digamos assim, desse Estado tem esse interesse de privatizações, de terceirizações, principalmente, a terceirização, porém, o outro lado, a sociedade, ligada aos seus movimentos sindicais, criticam essa medida, enquanto outros afirmam que ela ajudaria as empresas a superar o cenário de crise econômica por meio da redução de custos de produção, o que resultaria no emprego na geração, no aumento da geração de emprego e na diminuição dos custos dos produtores ou consumidores. Então, como tudo na vida, existe essa dicotomia, existem os pontos de vista, então, está aí a sociedade, por mais que ela tenha essa necessidade do emprego, de qualquer forma, a terceirização é uma oportunidade, mas ela é pervença, certo? Por outro lado, é pervença. Daí, nós vamos ter a informalidade hoje, tem crescido bastante no Brasil, como eu falei para vocês, o trabalho informal, o trabalho infantil, além de existir a informalidade, esse trabalho infantil que escraviza, que tira a oportunidade das crianças estudarem. Então, a gente parte para a informalidade. O que é que diz essa informalidade? A falta da carteira assinada. O que importa para muitos, sem garantias, é ter pelo menos o dinheiro do pão para alimentar os seus filhos, certo? Então, essa informalidade cresceu muito no país devido justamente a essa crise econômica que o Brasil vem passando. A gente vê que de alguns anos para cá diminui-se o número de concursos, diminuiu o número de oportunidades dessas pessoas até com graduação, com pós-graduação, se inserir no mercado de trabalho e quantas pessoas que não trabalhavam justamente nessa terceirização que foram demitidas e o mercado não recontratou. Então, qual é a oportunidade que elas têm? A informalidade. Se reinventar. Quem nunca viu essa palavra se reinventar, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo? Então, essa informalidade muitas vezes faz com que as pessoas também se reinventem e trabalhem, infelizmente, nessa questão da informalidade, que não vai ter carteira assinada, eles são autônomos e trabalhadores não remunerados. Um exemplo tão comum hoje que eu acho que tem até no documentário de vocês é a questão do Uber. O Uber trabalha nessa informalidade. Ele não tem carteira assinada, ele é autônomo, ele é o dono do carro. Se acontecer alguma coisa com o carro, ele que vai arcar, bateu, quebrou, bateu em outra pessoa, pneu, gasolina, tudo é por conta dele e assim sucessivamente. Então, a maior parte desses trabalhadores que vivem na informalidade, eles têm uma renda per capita baixa, não possuem direitos nem garantias trabalhistas, infelizmente. Apenas a questão da qualificação também, se eles têm uma renda per capita baixa, então, eles também não têm acesso à educação de qualidade. Uma educação que muitas vezes esses jovens, eles não chegam nem a concluir o ensino médio por falta justamente de oportunidade de ter que trabalhar para manter, ajudar os seus pais. E muitos casam jovens, certo? E assim sucessivamente. Então, a gente tem essa preocupação dentro dessa informalidade. A gente vê que vem aumentando a busca, a melhoria, a procura desses cursos que profissionalizem justamente essas pessoas. Senac, Sebrae, Senai, trabalha muito com essa perspectiva de qualificar esses profissionais na melhoria, consequentemente, de uma educação de qualidade e o emprego aumentar a sua renda e assim sucessivamente. Então, a gente vê a atuação bastante desses órgãos nessa busca de qualificar essas pessoas. Um exemplo, eu estou na informalidade e sei lá, eu descobri o meu dom que eu sei cozinhar. Na realidade, eu sou péssima. Então, o que é que eu vou fazer? Eu entro em um curso no Sebrae e eu vou aprender a confeitar. Dali eu vou estar aperfeiçoando para trabalhar na minha casa nessa informalidade. Certo? Então, a busca hoje é justamente capacitar essas pessoas para que ao menos elas tenham uma renda, uma renda que ajude aí a sua família. Flexibilização. Aí a gente tem também a flexibilização das leis trabalhistas. O que a gente pode ver hoje? A redução do desemprego, reduzir o desemprego e a informalidade com algumas medidas foram tomadas visando ampliar a oferta de emprego no país. Então, isso a gente sabe que depende de um conjunto de fatores, essa flexibilização das leis trabalhistas. Depende do Senado, do Congresso, do presidente que sancione essas leis, que sancione, que bloqueia ou não. que seja a favor ou não. Então, essas leis trabalhistas diminuem, infelizmente, a diminuição dos direitos e garantia dos trabalhadores. A gente vê que está em pauta nas redes sociais, está aí nos jornais essa redução, essa flexibilização justamente dessas leis trabalhistas. Aí é que o trabalhador, aí é que o... o empregador, ele reduz, né, os seus direitos e as suas garantias, infelizmente, vivendo cada dia vez mais na informalidade. Certo? Então, essa flexibilização das leis trabalhistas é o cenário atual que nós estamos vivendo. Quem atua para ajudar esses trabalhadores? No exemplo, as ligas sindicais, né? alguma categoria que vai ter aquele sindicato, vai ter aqueles advogados que vão lutar pela causa. No exemplo, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos professores, o sindicato dos agricultores, né? O sindicato dos operários, toda categoria, né? Tem, vai ter o seu sindicato que vai lutar justamente pela melhoria trabalhista daquele trabalhador, certo? Daquela categoria. E daí, a gente tem, a gente viu a terceirização, a gente viu outra questão importante nessa questão trabalhista é a questão da CLT, né? A CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Eu lembro muito, né? Geralmente, quando alguém pergunta, assim, você está conversando com uma pessoa que tem uma maior idade ou mais tempo de serviço que já está para se aposentar, né? Se fala muito na CLT, né? Justamente, que foram conquistas, né? Trabalhistas que foram o trabalhador brasileiro ele foi conquistando. A gente pode ver aí Getúlio, no seu primeiro governo, né? Ele estabeleceu medidas, certo? Direitos ao trabalhador na instituição da Justiça do Trabalho. O salário mínimo, em 1940, foi estabilizado o salário mínimo. Veja que o salário mínimo todo ano ele aumenta de acordo com a economia, né? Tem presidentes que dão, sei lá, R$50,00 de aumento ao trabalhador, outros é R$30,00, outros é R$20,00, né? Enfim, então, isso foram leis que foram conquistadas, né? leis trabalhistas, certo? Uma questão importante quando a gente fala de lei trabalhista, um exemplo, o Fundeb, né? O fundo de educação básica, né? Para a educação. Esse fundo que é destinado, isso é voltado às escolas públicas, né? E o que era que acontecia? Sei lá, um professor do sul, por ser do sul, ganhava mais do que um professor pelo fato de ser da região norte ou da região nordeste. Então, esse piso, ele foi equiparado, né? E que foi sancionado em lei, certo? Isso acontece, Estava para finalizar agora em 2020, 2021, fechar, mas aí foi discutido no Senado, no Congresso, essa questão do Fundeb, né? Que não, que tem que continuar essa igualdade de salários, né? Isso voltado à questão dos professores. Então, isso mostra justamente direitos conquistados, lutas conquistadas dentro desse direito trabalhista, Dentro dessas leis trabalhistas. E a CLT, né? Vejam como, quando a gente estava vendo industrialização, pessoal, vejam quantas conquistas a gente teve dentro da terceira fase, né? Da industrialização brasileira, com Getúlio Vargas e uma novidade aí, quando a gente fala de leis trabalhistas, né? Foi Getúlio que, justamente, consolidou a CLT, né? Em 1943, né? A gente tem também o FGTS, né? Que é o Fundo de Garantia, o trabalhador tem direito a esse Fundo de Garantia, quando ele trabalha anos, né? 40% que responde, 40% sobre o valor acumulado pelo trabalhador. Então, tem pessoas que trabalham a vida inteira em uma empresa ou instituição e quando ela vai se aposentar, ela vai, não, eu quero tirar o meu Fundo de Garantia e investe, enfim, em alguma coisa, né? Então, isso é um direito que o trabalhador tem dentro dessa questão, é... dentro dessa questão do trabalho, né? Das questões trabalhistas, né? Certo? E saindo um pouquinho, né? Dessa panorâmica que a gente tem de toda essa questão econômica, né? Trabalhista e como está esse cenário de terceirização, privatização, a gente entra por uma... A gente entra em uma questão muito importante, né? Que... E preocupante que é esse trabalho infantil, né? Então, segundo dados do IBGE, né? Super atualizado aí, o Brasil tinha cerca de um milhão de crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos em trabalho irregular. Na mineração, na pesca, né? Na agricultura, e... Toda essa... Essa... Essa base da... É... Informal, né? Que requer muito nos trabalhos domésticos, né? Muitas... Mães, né? Colocam suas filhas para trabalharem e assim gerar renda para a casa. Então, esse trabalho infantil, né? Ele é presente em vários setores de economia, como eu falei para vocês. Desde o setor, né? O primário, aquele que trabalha com a matéria-prima, na extração de algum tipo de matéria-prima, até o setor, né? Aí, terciário que envolve essa comercialização. Então, é muito preocupante. O número de crianças, né? Que vivem à margem da sociedade, ela tem aumentado a cada dia, né? Aqui, a literatura mostra que nas ruas, 50% das crianças que trabalham, sendo que em cidades grandes e regiões metropolitanas, esse número é bem maior e pode vir a aumentar. A gente vê muito flanelinha, né? Crianças em semáforo, crianças como trabalhando em carroça, né? Fazendo feira. Então, esse cenário, né? Esse cenário desse trabalho infantil, ele é muito preocupante e ele vem, né? Principalmente em áreas, áreas periféricas, principalmente em áreas, regiões metropolitanas, vem aí sendo desolador esse número de crianças que deveriam estar em uma escola, que deveriam estar em suas famílias. Agora, é isso, pessoal, tudo, tudo fruto da desigualdade social, né? Da base de formação, desde o período colonial, né? Até os dias recentes hoje, que é mais bem preocupante. Então, tomam-se também medidas de erradicação do trabalho infantil, mas ela é insuficiente, né? Os esforços são concentrados em retirar de atividades como prostituição e tráfico de drogas. E aí entra a atuação de algumas organizações não governamentais, né? Conselho tutelar também entra nessa questão, né? Quantas mães e quantos pais não exploram também os seus filhos, né? e faz com que fiquem crianças reprimidas, crianças sofridas, crianças sem perspectiva. A gente também tem, né? Vale lembrar isso, muito importante, eu ia falar para vocês a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que está dentro da Constituição, está dentro das leis e que proíbe esse trabalho de jovens com idade inferior a 16 anos, sendo possível entre 14 e 16 anos trabalharem apenas como aprendiz, né? As escolas, às vezes, elas recrutam, muitas vezes, até essas crianças, né? Recrutam essas crianças a quê? Para trabalhar como jovem aprendiz. A gente vê muito, às vezes, jovem aprendiz nos correios, jovem aprendiz na caixa econômica, no banco, enfim, algumas empresas que recrutam esses jovens aprendiz, né? E assim, ele ir crescendo e tendo essa visão de responsabilidade, tendo oportunidade e assim sucessivamente. Entre 16 e 18 anos é proibido trabalhar em atividades insalubres ou perigosas, né? Em um exemplo, trabalhar como guarda noturno, Trabalhar com algo que use arma, né? trabalhar nessas atividades insalubres que mexam com algum produto químico, alguma coisa. Então, é perigoso e proibido, certo? E também jornadas longas. Então, aqui a gente vê o gráfico, né? 2016 por faixa etária, né? Crianças ocupadas em 2016, vejam que de 16 a 17 anos, né? Temos aí 17%, 17% é um número bastante significativo, certo? E que é, ela é uma pesquisa do PNAD, né? Então, é de grande responsabilidade e, infelizmente, esse número, ele vem, vem aumentando nos últimos anos, consequência justamente desse desequilíbrio, dessa desestrutura econômica que o Brasil, né? vem passando, principalmente, é voltado à economia e ao grande número do índice de desemprego, tá bom? Então, ok aí? Qualquer dúvida, qualquer ponto de vista, podem colocar, tá certo? Quem entrou agora, a Águida, fiquem à vontade, tá bom? E daí, a gente parte para a atuação, hoje, da mulher no mercado de trabalho. A gente sabe que vem crescendo, né? bastante essa independência, né? Da mulher no mercado de trabalho. Entre os anos de 2011, 2012, as mulheres representam a maioria nas contratações, né? Mas, porém, tem um problema aí, né? A mulher, ela ainda existe essa disparidade, né? Essa diferença do salário, né? Do salário que o homem, ele ganha mais referente ao que a mulher ganha. Então, ainda existe, né? Em algumas categorias, né? Algumas classes, onde a mulher, ela ganha menos do que o homem, certo? É como aquela coisa, nasce, né? Mais homens, né? Nascem mais homens no país, porém, a população feminina, ela é maior. Por quê? Porque os homens, eles falecem mais jovens, né? O tráfego de drogas, acidentes, então, isso faz com que a mulher, o número de mulher prevaleça no Brasil, certo? Então, só fazendo menção aqui, certo? Segundo o IBGE, né? O IBGE é quem é responsável justamente por essa pesquisa. Bom dia, Samir, seja bem-vinda. Então, segundo o IBGE, que é responsável, né? Por essa, essa, essa pesquisa, no mercado de trabalho, o trabalho feminino, a partir dos 25 anos de idade, né? São ocupados na educação, ocupam 83% do total de vagas. E humanidades e artes ocupam 74,2% das vagas, né? E essa disparidade, né? É consequência também, muitas vezes, dessa desigualdade social. A mulher, hoje, ela conquistou, né? Ela conquistou vários direitos, a começar do voto, né? Antes, a mulher, ela não tinha esse direito de votar, né? Ela passou a votar por direitos garantidos por lutas, né? Então, tudo, eu costumo dizer, que tudo que a mulher conquistou, tudo que a mulher conseguiu, foi a base, né? De muito suor, de muito sacrifício, de muita luta, de muita resistência, né? E que, prosseguamos assim, né? Em busca, não só dos nossos ideais individuais, mas dos nossos objetivos coletivos, né? E uma mão segura a outra. E assim, a gente vai conquistando os nossos direitos, né? Ainda existe incultado dentro, quando a gente fala dessa questão da mulher no mercado de trabalho, ainda existe incultado, infelizmente, na nossa sociedade, essa questão do, na questão patriarcal, a questão do machismo, né? Onde que o homem, ele lidera algumas, a gente tem que saber até onde vai, né? a importância do homem, a atuação do homem em alguns, mas a mulher, ela também tem capacidade de fazer, né? Então, essa participação no mercado de trabalho, ela incomoda, né? Essa independência da mulher, ela chega a incomodar para alguns homens. Por isso que hoje, pessoal, tem aumentado bastante o número de feminicídio no Brasil. São dados exorbitantes, né? A cada minuto, morrem não sei quantas mulheres, né? E o que o seu assassino está ali, dorme ao lado dela. Então, isso é muito preocupante, né? Isso é uma questão de políticas públicas, né? É uma questão que merece atenção e que as mulheres, realmente, elas denunciem, né? Elas tenham essa participação no mercado de trabalho, elas têm essa importância, né? Mas que elas não se deixem também, muitas vezes, serem oprimidas e passem a sofrer violência, né? Então, como eu falei para vocês, são pilares, né? Da, da sociedade brasileira, essa questão do patrimonialismo, o racismo, né? O machismo, a corrupção, é a base, né? O que estraga tudo no Brasil, ela parte da corrupção, né? Desde o período colonial, né? Conta-se a história que, depois eu vou lembrar dessa historiezinha para vocês, quem fala de corrupção, a coroa do rei, está voltada a toda aquela questão colonial, depois eu vou lembrar dessa historiezinha e falo para vocês de onde partiu o primeiro, o primeiro passo, né? O primeiro ato, desculpa, o primeiro ato de corrupção no país, né? Então, isso é um processo crônico, né? É um problema crônico que vem gerar vários problemas. E aí, a gente tem, certo? A concentração de renda, isso é notório, né? Isso está aí na questão da nossa segregação social, na nossa segregação espacial, essa concentração de renda, né? Tantas pessoas aí desempregadas, sem o mínimo, do mínimo para sobreviver e a concentração, né? O dinheiro na mão daquela menor parcela da população. Então, essa concentração de renda é o que prejudica hoje, né? O que torna o país, justamente, um país desigual, uma sociedade desigual, né? O Brasil possui, né? Falando desse histórico de renda, dessa questão da desigualdade, o país possui um dos piores indicadores sobre a distribuição de renda do mundo. Se a gente equiparar, principalmente, por mais que a gente tente, né? A gente tente mostrar que existe políticas aí para isso, mas ainda existe uma grande disparidade, principalmente, entre norte e sul do país, né? Então, isso é uma questão muito preocupante, né? Que, infelizmente, segrega essa parcela da população. Então, essa concentração de renda se faz, né? Presente aí, o IBGE estuda, vê como é que está através das suas pesquisas, Das suas entrevistas, sempre está saindo aí esse relatório que mostra justamente essa desigualdade, né? Essa desigualdade voltada a concentração de renda, né? A concentração de renda é alarmante. Uma questão importante, né? Que também voltada a essa concentração de renda, a reforma agrária, né? A questão da reforma tributária, dos impostos. Essa questão, pessoal, é tão encravada na sociedade que, veja bem, deixa eu ver, o que a gente compra, um exemplo, um celular, né? O imposto que eu, né? Pago de um celular, uma pessoa que ganha 10 mil reais vai pagar o mesmo imposto sobre ele. A partir do momento que você compra, sei lá, uma coisa no supermercado, o imposto é o mesmo para todos, né? Então, esse problema, esse problema que está aí, né? Então, o que tem a maior qualidade de vida, o que tem a maior concentração de renda, né? Que tem os salários altíssimos, vai pagar o mesmo imposto do que aquele que não tem nenhum salário mínimo para viver, certo? Então, essa desigualdade é justamente essa falta, né? De distribuição, essa falta, essa disparidade que existe dentro dessa desigualdade social. Uma questão também importante é a corrupção, né? A gente apela tanto, né? A gente apela tanto hoje em dia, sem corrupção, baixa de corrupção, fulano é corrupto, mas a corrupção, esse combate, né? A corrupção tem que ser feito até nos mínimos detalhes, né? Não que, tá aí, tanta coisa que foi, né? Impedida através da Lava Jato, foi através da Lava Jato, né? Que muitas coisas foram, foram descobertas, né? E hoje, por mais que exista corrupção, infelizmente, a corrupção não acabou, nem vai acabar tão cedo, né? Um problema, mas as leis, elas ficam, né? A serem mais, mais rígidas, né? A fiscalização, em alguns setores, outros são, infelizmente, totalmente flexibilizados, o pessoal, né? O Estado não tá, tá nem aí, mas a corrupção é o que, né? Se luta, se busca pelo fim, né? De um país mais justo, de um país mais digno, onde as pessoas possam ter uma distribuição de renda igual, onde a gente procura ter uma igualdade social, a desigualdade social, é um dos, é uma das grandes mazelas da sociedade brasileira hoje, né? Hoje a gente tem 1,2 milhão, milhão dos 57 milhões de núcleos familiares do país, que possui renda mensal superior a 12 mil reais, segundo o IBGE. Isso demonstra, acabei de falar pra vocês, essa concentração de renda encravada, né? Na nossa sociedade brasileira. Bem ao contrário da boa distribuição comum em grande parte dos países europeus, né? Você vê que na Europa, raro você ver, ele existe, né? Ele existe, essa questão da desigualdade social, mas ela é bem, bem menor, bem menor, quase inexistente do que os países latino-americanos, né? E isso tudo consequência de uma boa administração, né? De uma boa distribuição de renda na base que é a educação, né? A base que é a educação. Você vê que a educação lá, ela é uma educação de qualidade, né? Você vai em um país como, você vê um país como a Alemanha, né? As políticas públicas voltadas à educação lá são de encher os olhos, né? São de encher os olhos. E quando chega aqui no Brasil, essa desigualdade social, essa distribuição de renda desigual, essa desigualdade social, onde a grande parcela, né? Da população vive aí hoje com menos de um salário mínimo e sem perspectiva de vida, né? Sem educação para os jovens, sem educação para seus filhos. E outra questão importante vivenciada nesse país para a gente finalizar, a aula já está chegando ao final, essa questão da polarização social, né? É um termo novo dentro da geografia, dentro da sociologia, que é definida pela lógica poucos com mais e muito com menos. A gente vê que hoje várias palavrinhas, né? Estão aí no nosso novo dicionário, então essa questão da polarização social mostra justamente esse cenário, né? Poucos com mais e muitos com menos, e muitos sem nada. Então, entre esses dois polos está a classe média. Eita, a classe média, o problema no Brasil está aí, né? A classe média, a classe média que segrega, a classe média que é reacionária, né? A classe média que é preconceituosa, a classe média que é... Enfim, é que tem todos esses fragelos, todas essas mazelas, né? Incultadas, né? Se deu um grande, como é que eu posso dizer assim, um grande, uma grande liberdade a essa classe média e hoje ela está aí, né? Ela pensa que ela é rica, mas ela não é rica, né? E por isso que ela é segregada, né? Marilene Chaui, Marilene Chaui trabalha muito isso, aquela filósofa, né? Com relação a essa classe média, né? Pois se vocês puderem ver algum documentário, algum vídeo dela, ela fala, as aulas dela, ela fala justamente dessa classe média reacionária, né? Então, essa questão, né? Dessa classe média, cuja qualidade de vida piorou significativamente nos últimos anos, devido ao período de recessão econômica. A gente tem também a distribuição das riquezas no território, que é desigual, né? A gente sabe que a violência está incutida, certo? Algumas questões dentro dessa distribuição no território, né? Voltada também à questão salarial, voltada também à oportunidade de educação, né? Então, as riquezas, elas estão totalmente distribuídas de forma errônea, né? A exclusão social, se tem desigualdade social, vai existir uma exclusão social. E essa exclusão social vem, né? Justamente, ao longo, se arrastando ao longo dos anos, aí, no espaço geográfico, na nossa sociedade, certo? população de baixa renda, exposição ao e no espaço geográfico,